Fala galera, beleza? Aqui é o Gameplay e galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo E gente, hoje estamos aqui com mais desafios E hoje estou aqui acompanhando o primeiro desafio Que é não escolhe a porta errada dos filmes Esse é o que vocês viram no título, né? Vocês devem ter visto no título que essa é Que não, a gente não pode escolher a porta dos filmes errada É, não sei se a gente vai ter sorte ou azar, né? Bora começar com aquele dali, peraí Não, vou ter que escolher alguns pra eu ir, tá? Minha mãe me mandou eu escolher Esse daqui É, porque tá roxa a casa, né? Então, olha lá Nossa, tem um livro aqui já de cara Caraca, livro rápido, hein? Deixa eu ver Olha, olha Use a roupa do Capitão América pra poder lutar contra o Thanos Assinado Vingadores Hum? Então se tá escrito Vingadores Tá escrito Thanos Então Essa escada aqui É dos Vingadores Ultimato Caraca, mano Eu assisti esse filme ontem Tem nos cinemas, galera Caraca, mano Então vou usar a roupa do Capitão América Nossa, cara Nossa, tem até um negócio Como eu fiquei bonito, hein, galera Vamos ver Hoje a gente vai lutar com o Thanos Vamos lá Já que os Vingadores Me mandaram esse livro O que pode acontecer nos outras casas? Então, olha lá Um, dois, três E vai abrir Olha o Thanos, galera Olha, ele tá com a manopla da Joias do Infinito Tome essa, Thanos Tome essa, Thanos Tome essa Caraca Ah, vou destruir o Thanos Nos tome Ah, pronto Destruir o Thanos Usando a manopla dele Ai, tá aqui o corpo dele Ai, eu vou tirar esse corpo aqui Vou jogar Vou colocar esse corpo aqui fora Fica aí, seu corpo do Thanos Eu vou pegar a manopla E vou estalar os dedos Estalar os dedos Peraí, calma Com o pôr da Joias Eu quero que o Thanos desapareça Será que o Thanos desapareceu? É, o Thanos desapareceu, galera Pronto Ah, Vingadores Ultimato Foi concluído A gente conseguiu Ficar com a roupa do Capitão América Nossa, eu gosto muito de Capitão América O que que pode acontecer nesse Deixa eu colocar Minha mãe me mandou escolher Esse daqui Tá, 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 tá Não vou ler o nome do filme Deixa eu ver Use o traje do Meu traje pra lutar com o mistério Assinado Homem-Aranha Então, espera aí Se esse livro tá perguntando Se tá escrito Homem-Aranha E tá escrito Mistério Então, essa Essa casa aqui é do Qual é A porta do filme Homem-Aranha longe de casa Nossa, cara Homem-Aranha longe de casa, cara Mano, eu vou usar a roupa do Homem-Aranha, cara Vamos ver como que fica Tá, ok, ok Vamos ver como que eu fico bonito Como eu fiquei bonito, hein, galera Fiquei muito bonito Tá parecendo igual no filme Tá, mas eu não posso jogar teias, né? Eu só tenho que ir só bater nele Ali é o mistério, galera Ô, mistério Toma esse mistério Você não vai atingir os drones De você não, hein Toma esse daqui Toma Pronto Acabei com o mistério Agora eu vou colocar o corpo dele aqui Pode ficar aí, mistério Você nunca mais vai aprender a nunca mais enganar o Homem-Aranha Drones Drones Ativar Tchit Mato Mataram o mistério Agora A casa de Homem-Aranha longe de casa foi colocuída Agora vamos pra outras casas Minha mãe me mandou escolher esse daqui Esse daqui Não pode ler o nome do filme Por que tem um anel aqui? Não sei por que fica esse anel Deixa eu ler aqui Luta contra o Robotnik Ele pegou a minha velocidade Assinado Sonic Espera aí Se esse livro tá dizendo que Se eu acredito, Sonic tá dizendo Robotnik Então Essa escada aqui Essa porta aqui é do Sonic o filme Sonic o filme, galera Eu já assisti esse filme ontem E eu acho que o Robotnik vai tá com a nave dele, né? É, eu sei a nave do Robotnik Abri Deixa eu ver se ele tá aqui Não disse O Robotnik tá aqui, galera Ele tá com a roupa primeira Eu tomei essa Tchit Tomei essa, Robotnik Tomei essa Ai Eu acho que esse bloco aqui é muito difícil Eu acho que eu vou ter que Eu vou ter que quebrar sua nave Pra poder derrotar você E eu vou colocar um portal aí E pra lutar com você, Robotnik Que você tá Pegando A pelula A pelula do Sonic Você tá pegando O negócio do Sonic Não pode fazer isso, Robotnik Que Toma esse Robotnik Pronto Acabei com o Robotnik Agora eu só Vou colocar o corpo dele aqui Que pronto Coloquei o corpo O Robotnik nunca mais vai fazer maldade Eita Esqueci de jogar Ele no planeta Gorgumelo Porque o Robotnik É jogado pelo planeta Gorgumelo Mas tudo bem O filme do Sonic A porta do Sonic Foi concluída Agora vamos lá Minha mãe Minha mãe Minha mãe Tá escrito Itch a coisa E tá escrito Com o livro Dos pendedores Então Esse cara aqui É do É do Itch a coisa Capítulo 2 Eu assisti Eu assisti esse filme E cara Deu muito medo Assim ó O primeiro filme Do Itch a coisa Já é assustador Agora o Itch capítulo 2 Já é assustador É mais assustador Porque o Itch tem a transformação da aranha É Com certeza O Pain A transformação da aranha Galerinha E eu tome essa Tch 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 Tome essa Itch Tome essa Tch tch Eu sou o Homem-Aranha O clube dos pendedores Não tá aqui pra te ajudar Quer dizer Não tá aqui pra te derrotar Eu tô aqui pra te ajudar Porque eu sou O Peter Parker Homem-Aranha Tch 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 Ah Derrotei o Itch Peguei o coração dele E eu vou botar o corpo dele aqui Fica aí Seu Parar Desgraçado Ai meu Deus Ainda bem que ele vai voltar Pra Pra O planeta Pra quem não sabe O Itch a coisa É uma criatura Ele É um alienígena E ele volta a qualquer momento Mas capítulo 3 Não vai assistir mais Porque o Itch morreu Mas hoje Vamos ver Vamos ver Agora Esse Pera aí Agora esse aqui vai ser o último A última Vamos ver aqui Derrote o Mewtwo Ele quer me matar Assinado Pikachu Então pera aí Se Se esse livro Tá escrito Mewtwo E tá escrito Pikachu Então essa escada aqui É do Detetive Pikachu Galerinha Meu Deus Já foram tantos filmes Que Eu nem sei Quantos Que Que são Né galera Não sei quantos Mas eu tô com a roupa Do Homem-Aranha Longe de casa E eu sou O Peter Parker Ok Ok Tá Ok Vamos logo Vamos logo Cadê Olha o Mewtwo 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 Toma essa Mewtwo Toma essa Mewtwo Toma essa Toma essa, meu tio, toma essa Pronto Agora eu vou colocar O copo do meu tio aqui, pronto Coloquei o meu tio aí E pronto Olha, já foi O Detective Pikachu Já foi Itchacoisa, já foi Sonic Homem-Aranha Longe de Casa E também Também Bem Bem Também Vingadores Ultimato Tudo mais Então galera Eita, esse vídeo vai ficando por aqui galera Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham muito gostado Dessa aventura, desse mistério Que eu fiz, tá galera Se vocês querem mais outros mistérios Deixa o like, tá Eu já assisti esse filme do Homem-Aranha Longe de Casa É bem legal Tá aí no cinema Se vocês puderem ver Ou só podem ver O Ultimato O Sonic Ou Itchacoisa Itchacoisa Ou Detetive Pikachu Qual que vocês preferem ver Sonic Homem-Aranha Vinhadores Ou Detetive Pikachu Ou Itchacoisa Comenta aqui embaixo Tá Então gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E tchau 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 Tchau